Vamos direto à patrulha do consumidor. Preste bem atenção neste caso agora. O Marcos deixou o carro dele numa funilaria em fevereiro de 2011. Bem-vindo, Marcos. Bem-vindo. Eu falei fevereiro de 2011. Nossa, tem tempo, hein? Pois é, na oficina. Mas até hoje o funileiro não entregou o carro pronto. Ele deu mil reais de entrada e o restante seria pago quando ele recebesse o carro. Mas isso não aconteceu até hoje. Vamos entender direitinho essa história. O assistente operacional Marcos da Silva procurou o patrulha do consumidor para reclamar de um funileiro contratado por ele para arrumar um carro em 2011. Mas o serviço de funilaria não foi feito. Eu trabalhava como autônomo e minha ferramenta principal de trabalho era o veículo. Sem ele eu não conseguiria trabalhar. Combinei com o funileiro e ele fez o orçamento de dois mil e quinhentos reais. Eu dava mil reais de entrada quando eu levasse o carro e mais três parcelas de quinhentos reais. Ele me prometeu entregar o carro em quarenta e cinco dias. Deixei o veículo, entreguei o dinheiro. E após trinta dias eu fui até a oficina para ver como estava o andamento do serviço. Porque eu precisava trabalhar com o veículo. Cheguei lá, me deparei com o veículo e tomei um susto. O carro estava do mesmo jeito que eu entreguei para ele. Jogado num canto, tomando sol e chuva. Ele falou que estava sem funcionário na oficina. Só que a oficina dele sempre estava cheia. E todo mundo trabalhando, menos no meu veículo ele mexia. Como precisa do veículo para garantir o sustento da família, o consumidor passou a fazer visitas frequentes para cobrar o conserto do veículo. Passou-se dois meses, três meses, seis meses e eu indo lá. Sempre indo lá ele com a mesma desculpa, que estava sem funcionário e não podia mexer no meu carro. Isso foi se tornando um tormento. Eu morava de aluguel, meu aluguel foi ficando para trás, eu não tinha dinheiro para pagar minhas contas, foi acumulando contas, dívidas. Eu estava com uma filha recém-nascida na época. E só eu que trabalhava. Eu não tinha dinheiro para pagar minhas contas, para botar o alimento dentro da minha casa. E foi se tornando um tormento. Sem o automóvel para trabalhar, os problemas do Marcos só aumentaram. Nesse meio tempo, eu tive uma ordem de despejo, tive que sair da minha casa, morar de favor e cheio de dívidas. Acarretou que eu tive restrição no meu nome, estava cheio de dívidas, passando vergonha. E até hoje, hoje já está aproximadamente três anos nessa mesma situação. Eu vou até a oficina e ele fala que não tem tempo para mexer no meu carro. Essa aqui é a minha garagem. Como você pode ver, ela está vazia até então. A minha esperança é que você me ajude a recuperar o meu veículo, que eu possa guardá-lo aqui e voltar a trabalhar. Você é a minha única esperança. Celso, corri atrás de todas as soluções. Tudo que eu podia fazer, eu fiz. Mas não consegui resolver esse problema. Por isso que eu vim atrás do seu programa. Porque eu sei que o único que pode me ajudar é você. Por favor, me ajuda, Celso. É uma bola de neve. Quer dizer, o carro não sai da oficina, ele não consegue trabalhar direito. Acontecem coisas na família. Fatalidades, situações imprevistas, emergências. E uma coisa vai puxando a outra. A base de tudo é o seguinte. Ele precisa do carro para trabalhar. Sem o carro, ele não consegue fazer o serviço. Não conseguindo trabalhar, não consegue sustentar a família. E a família toda fica instável. Fica todo mundo assim. Nossa, está entrando pouco dinheiro nessa casa. A gente não está conseguindo pagar as contas. É uma bola de neve. Então, como é que pode um mecânico, um funileiro, um cara que é profissional, que se diz profissional, não entrega o carro feito com certo e também não devolve dinheiro? Sabe qual é a diferença que faz para esse rapaz que está aqui junto com a esposa dele, né? A Kátia. Bem-vinda, Kátia. Qual é a diferença que faz para ele mil reais? Mil reais para ele é muito dinheiro. Quanto você ganha por mês? Desculpa ser tão franco nessa pergunta. Aproximadamente dois mil reais. Bom, então pronto. 50% do ganho dele. Celso, esse mecânico parece que não está pensando direito na situação, né? Não, com certeza não. E a Kátia que está aqui com a gente, que pode dizer todo o sofrimento que ela já passou por causa da falta do carro. Não é fácil, né, Kátia? Complicado. Ele passou muito nervoso, né? Já chegou a ter crise porque ele queria lá conversar e não dava certo as conversas. E aí ele começou a ficar nervoso e aí eu já tentei conversar com o homem lá e ele só falava, ah, fazer o quê? Ô, Kátia, mas nessas conversas, quais eram as desculpas que vocês recebiam? Todas as vezes que estava sem funcionário. Mas o pátio do lugar é grande. E toda vez tinha carro novo lá. Carro novo? Ou seja, carros que chegaram depois, né? Eu imagino que para o Marcos comprar esse carro já deve ter sido uma dificuldade porque ele ganha R$ 2.000 por mês. Então já deve ter sido difícil você pagar o carro. Não, está ganhando agora. Está trabalhando como funcionário agora porque ele ficou desempregado, Tice, um tempão por conta de não ter o carro. Porque ele trabalhava como autônomo. E o carro, se ele vier, era ferramenta de trabalho, não é isso? Então, mas com esse carro ele manda para a funilaria para arrumarem e aí dá todo esse trabalho. Você pagou R$ 1.000, ainda faltava pagar mais R$ 1.800, é isso? Faltava mais R$ 1.800 que ele parcelou. O total era R$ 2.800, ele parcelou. R$ 2.500, aí com uma semana ele aumentou mais R$ 300. Por quê? Falando que tinha muita coisa para fazer no carro. Eu falei, você que orçou o carro, você tinha que ter me falado antes. Mas como eu preciso, eu falei, tudo bem, aceitei. Você aceitou? Agora, quando ele te falou o valor final de R$ 2.800, qual foi o prazo que ele passou para você? Porque assim como o cara deve te passar o valor do serviço para você dizer sim ou não também, tem o tempo do serviço, não é isso, Celso? Pois é. Aí vale uma dica para você que está nos assistindo. Depois de orçado e aceito o orçamento, ele não pode ser modificado, está no artigo 40 do Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, ele só pode ser modificado se o consumidor concordar. Se o consumidor não concordar, o serviço vai ter que ser feito pelo valor orçado. E é bom lembrar você que está nos assistindo, que infelizmente o Marcos não fez, é que o orçamento tem que estar por escrito. Ele é o documento que prova que você entregou o produto na mão do prestador de serviço, né? Daquele que vai consertar o seu produto. E é o documento que serve para provar qual o valor foi contratado, as peças, o valor da mão de obra. Tudo tem que estar no orçamento direitinho. Infelizmente, o Marcos não pegou, por quê? Ele foi apresentado, esse funileiro, foi apresentado pelo seu cunhado, não é isso? Meu compadre. Teu compadre, meu cunhado, compadre. E o seu compadre é até policial, não é isso? Agora, olha o absurdo do absurdo nessa história. O Magrão, dono desta oficina, como ele conserta carros para a polícia o tempo todo e para policiais, ele se vê no direito de fazer do jeito que ele quer, porque ele diz, olha, ninguém me pega, nada acontece comigo. Nossa. Para você ter uma ideia da história, um belo dia, quando o Marcos foi lá e disse, eu vou perder minha paciência com você, ele falou, olha, se você perder a sua paciência comigo, está vendo aquele senhor que está passando ali? Ele é coronel da polícia. Eu vou mandar ele dar um jeito em você, porque aqui eu arrumo o carro de todo mundo. Todo mundo quer dar polícia, então, aqui, meu amigo, não vai bater a porta de ninguém, não vai acontecer nada, absolutamente nada. E o Marcos, numa situação como essa, até pelo compadre dele também ser policial, ele saber que os carros dos policiais andam pela oficina, ele ficou com medo e deixou o carro lá. Só que ele está indignado, não aguenta mais, já chorou por causa disso, já se desesperou por causa disso. Deixa eu aproveitar isso aí, eu vi que você ficou bem emocionado quando estava mostrando lá a reportagem sobre o seu caso, né? Essa sua emoção é do quê? De indignação? É de indignação, porque eu penso no que eu passei. Eu sou pai de família, sempre trabalhei na minha vida, eu tive que morar de favor na casa dos outros. Meu nome está com restrição. E imagina como que eu olho para a cara do meu filho, da minha esposa. É difícil. Aí é complicado, aí você olha, vai conversar com o cara, o cara desdenha da tua cara, sabe? Não respeita, ele dá risada. E ameaça. Aí você fala, o que eu vou fazer? Eu até pensei, eu falei, eu vou deixar meu carro para lá. Falei, o quê? Não tenho poder para isso. E se eu for, eu posso até me prejudicar. Eu tenho filhos para criar, eu tenho uma esposa. E eu tenho quatro filhos. E eu falei, e agora? O que eu faço? Eu até pensei, eu falei, eu deixo para lá. Deus me abençoe, eu compro outro carro. Mas é, eu fiquei muito indignado. E ela me apoiou, ela falou, não, é seu. Foi suado esse carro. Pode ser antigo, mas é suado. Você não pediu dinheiro emprestado para ninguém. Foi do meu trabalho. Por isso que eu resolvi. Ela teve a ideia de... Escrever para a gente. E quando a gente leu o e-mail que vocês mandaram para a gente, a gente ficou muito revoltado com o que vocês contaram para a gente. Por isso vocês vieram aqui. Por isso a Patrulha do Consumidor vai atrás dessa história. Eu acho, Bruno, está na hora da gente ligar para lá, para o nosso diretor, providencia aí a ligação. E põe tocando aqui no ar para a gente conversar com esse cidadão que se acha acima da lei porque conserta carro de polícia. Pode ter certeza de uma coisa. Aí é que vai piorar a tua situação. Porque eu quero ver o policial que vai te defender fazendo coisa errada. Eu quero ver. Alô? Oi. Alô, faz favor, Magrão. Ei. Ô, Magrão, é o Celso Russomano, tudo bem? Tá me ouvindo, Magrão? Ô, Magrão? Oi. É o Celso Russomano, estamos ao vivo para todo o Brasil pela Rede Record Televisão. E para mais de 150 países, está a Ana Ríquima aqui no palco. A Tiziane Pinheiro, o Brito Júnior. Nós estamos recebendo o Marcos Roberto. Você conhece ele? O quê? O Marcos Roberto que deixou o carro dele para arrumar aí um Escort. Escort? É. Deixou aí na sua oficina, Magrão. Para arrumar um Escort. Ano 86. Isso em 2011. Tá lembrado do carro? O carro está na tua oficina. A gente constatou aí o carro está na tua oficina ainda. Tá lembrado, Magrão? A ligação está ruim, Magrão. Você conseguiu ouvir o que eu te falei? Ouvi. Bom, o que está acontecendo com o carro dele? O carro ele ficou de retirar o carro. Está pronto o carro? Não, se for um Escort, ele aceitou um acordo com ele, ele ia retirar o carro, ele ia devolver o sinal para ele e levou o carro embora. Isso aí já foi. Pera aí, pera aí, pera aí. Não entendi. O que é esse acordo que ele está falando? Não tem acordo nenhum. O acordo que a gente sabe é que você ia arrumar o carro. E que você diz que é amigo de toda a polícia e que ele não vai fazer nada com você porque você manda e desmanda no bairro. É verdade isso? Não. Não é verdade? Então, por que você não arruma o carro dele? Hã? Por que você não arruma o carro dele? Não, esse carro dele entrou aqui e nós arrumamos uma parte. Aí depois que arrumamos o carro dele, ele veio aqui, ele e a esposa dele. Aí nós tinha entrado num acordo que eu ia devolver o sinal dele de mil reais e ele ia levar o carro embora. Verdade é isso? Não. Não é mesmo? Ele está falando que não é verdade. Quem é esse rapaz que está aí falando? O Marcos, que está aqui é o Marcos, é o dono do carro. É um Escort, que Escort que é? Um branco. Exatamente, é o Escort. Escort prata. 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 Eu tenho provas aqui, tem meu irmão aqui que trabalha comigo, está de prova comigo, que ele veio até um dia à noite aqui. Seu irmão? É, está de prova. Seu irmão, seu irmão não é prova, seu irmão não pode ser testemunha, seu irmão, seu irmão não pode ser testemunha. Pode, pode, mas... Claro que não pode, claro que não pode. O que pode é você arrumar o carro como você se comprometeu, isso pode. Não, mas eu tenho provas aqui, não estava só meu irmão aqui não, estava o pintor aqui também, que ele ainda concordou, ele falou... Ó, Magrão, são três anos que o carro está na tua oficina. Você tem duas chances aí, uma de arrumar o carro, outra de eu baixar com a polícia aí e te levar para a delegacia. Você que escolhe o caminho, porque isso daí é crime o que você está fazendo. Você brincar com a vida das pessoas é crime também. Então, eu quero saber como é que nós vamos resolver o problema. Ou você prefere que eu vá pessoalmente aí ou eu vou, nós vamos resolver aí na tua oficina. Bom, eu tenho provas aqui que ele veio, ó... Magrão, você pegou o carro, você... Eu tenho provas, eu tenho provas. É... Eu tenho provas aqui. Então, quais são as provas que você tem, vamos lá. Eu tenho mais provas aqui. Quais são as provas que você tem? Ah, sabe quem é que está aqui, ó? Chega aí. Ele está falando com as pessoas. É, está falando com alguém lá do lado, pelo que a gente está ouvindo. Ele combinou isso com você? Ele cogitou comigo, ele falou. O rapaz estava aqui comigo, ele falou assim, eu devolvo o carro, você tira isso aqui da minha oficina. Aí eu falei, tudo bem. Aí eu falei assim, tá, aí eu tiro isso aqui, eu vou ficar com mim esses danos aqui que eu perdi. Ô, Magrão, o carro chegou andando lá na tua oficina. O carro chegou andando, vai sair andando da oficina? O carro chegou andando, vai sair andando da oficina? O carro, ele sabe muito bem que o eletricista tinha tirado o painel. Isso aí ele sabe. O eletricista tirou o painel, o carro não chegou andando aí? Chegou. Chegou andando. E vai sair andando? Ó, faz ligação direta ou ele paga o eletricista para pôr o painel. Peraí, 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 que história do eletricista é essa? Fala, pode falar com ele. Magrão, eu cheguei com o meu carro, dirigindo o meu carro, encostei aí, nós fizemos, eu entreguei o dinheiro na tua mão e eu quero o carro andando. Aí ele fala para mim que eu tenho que pagar um eletricista à parte. Eu acho que eu não tenho o que pagar porque eu deixei o carro lá para ele fazer o serviço. Se ele tem que desmontar o carro para trabalhar com o carro, não é um problema meu que sou cliente, é um problema dele. Ô, Magrão. Oi? Você fez o orçamento, você entregou por escrito o orçamento para ele? Foi. Foi por escrito? Foi. Você tem cópia, então? Hã? Você tem cópia? Tenho. Pois é, só que ele não tem a parte dele, por que você não entregou a parte para ele? Oi? Por que você não entregou o orçamento na mão dele? Se você tem a cópia do orçamento? Ele deveria ter. Hã? Ele, com certeza, ele deve ter aí também. Ele não tem absolutamente nada. Então, ele não deu. Porque ele não recebeu, você não entregou na mão dele. Agora, depois que se entrega o orçamento, a lei diz, eu vou ler o texto da lei para você, para você saber o que acontece. Está no artigo 40 do Código de Defesa do Consumidor, você deve ter um Código de Defesa do Consumidor aí na tua oficina, porque é obrigado a ter. Você sabe que tem multa para quem não tem o Código de Defesa do Consumidor, não é? Então, está aqui, ó. O fornecedor de serviço será obrigado a entregar ao consumidor orçamento prévio, discriminando o valor da mão de obra, os materiais e equipamentos a serem empregados, as condições de pagamento, bem como as datas de início e término do serviço. Uma vez aprovado pelo consumidor orçamento, obriga os contratantes e somente poderá ser alterado mediante livre negociação das partes. Ora, se você entregou orçamento, você está obrigado a fazer o serviço e não pode desistir do serviço. Inclusive, o artigo 35 diz, se o fornecedor do produto ou serviço recusar o cumprimento a oferta, e aí é o orçamento que você disse que fez, apresentação ou publicidade, o consumidor pode, a sua livre escolha, alternativamente a sua livre escolha, exigir o cumprimento forçado da obrigação nos termos da oferta, apresentação ou publicidade. No caso aí, ele quer o carro arrumado e entregado, ele quer ser obrigado a entregar, sob pena de responder criminalmente. Alô, é? Oi. É quem está falando? É o Celso Russomano. Boa tarde, tudo bem? Aqui é o irmão do Magrão, do Anselmo. Tudo bem, Anselmo? Tudo bem. É o Celso Russomano. Nós estamos ao vivo pela Rede Record de televisão para todo o Brasil. Toel aqui no palco, Ana Rick, Matiziane Pinheiro e o Brito Júlio. Pode falar que nós estamos te ouvindo. Entendi. Isso aí é a prova, foi que o rapaz teve abandono do veículo aqui na oficina mesmo. Ah, abandono? Abandono do veículo com o dinheiro na mão de vocês. Ah, tá. Caracteriza abandono, sim. Sabe o que vai caracterizar para vocês? É crime. Isso que vai caracterizar. Eu vou baixar aí com a polícia, Anselmo. Isso é brincadeira. Você está brincando e vocês estão brincando porque vocês consertam o carro de policial. Quero ver o policial, ou o delegado de polícia, ou o coronel que vai defender vocês quando chegar aí. Eu quero ver. Vocês estão brincando com as pessoas. Vocês estão brincando e ainda se divertindo com essa brincadeira. Isso não é justo. Quem falou para você que tem alguém se divertindo? Vocês disseram várias vezes que aí ninguém chega porque vocês arrumam carros de policiais. Eu quero ver isso acontecer quando eu for aí. Eu quero ver. Quem arruma carros de policiais? Vocês é que arrumam, não sou eu. Mas quem falou para você que a gente arruma carros de policiais? Vocês é que falam, não sou eu que estou falando. Falaram, inclusive, não só falaram para ele, como falam para outras pessoas. Inclusive, a pessoa que indicou o Marcos aí, a pessoa que indicou o Marcos aí é um policial. É um policial. Como é o nome dele? Oi? É o Thiago. Não entendi. Thiago? Thiago. É o Thiago. Bom, é o seguinte. É o seguinte. O que a gente quer aí é que vocês arrumem o carro e entregue o carro. Se não for... Se vocês não fizerem isso, nós vamos tomar outras previdências. Eu vou aí, pessoalmente. Eu quero ver se vocês emitiram o orçamento, se vocês cumpriram a lei, se vocês têm nota fiscal, se vocês... Os outros carros que vocês estão arrumando têm nota fiscal, se vocês estão emitindo nota fiscal. Se vocês não estão cometendo crime contra a ordem tributária, que é não emissão de nota fiscal. Aí a gente vai ver tudo aí, se está certo ou está errado. Se os funcionários estão registrados, se tem registro, se tem empresa aberta. Nós vamos ver tudo. Não tem problema nenhum. A gente vê tudo. Você pode deixar a gente falar também ou não? O quê? Você pode deixar a gente falar também? Pode falar, pode falar. Quero te ouvir. Tem nota fiscal, firma aberta, entendeu? Fornece tudo. Nota fiscal só. Nota fiscal só. Nota fiscal só. Eletrônica. A firma é aberta, tá? Então, tá. Se tem tudo isso, por que vocês não entregaram o orçamento na mão dele? Porque o rapaz falou que não ia mais arrumar esse carro, porque se trata de um carro que para ele não ia compensar mais, entendeu? É um escorte que está muito... Não é isso que ele está falando aqui. O maria não compensa mais. Não é isso que ele está falando aqui. Ah, então. Ele está falando que não. Eu falei que para mim não compensa você me dar o dinheiro. O carro já estava há quase três anos e você queria me dar mil reais. Eu falei, eu vou fazer isso com o quê? E esses dois anos que o meu carro ficou parado? É isso que eu falei que não compensa. Claro que eu quero, senão eu não estaria lutando pelo carro. Eu preciso trabalhar. O negócio que você vinha aqui pessoalmente, a gente ia resolver isso pessoalmente. Não tem problema nenhum. Resolver vai ser resolvido. E todas as vezes que eu fui até aí, por que não foi resolvido? Eu tive que ir em um programa de televisão para você resolver? Não tem problema. Agora eu vou estar participando disso, eu vou aí pessoalmente. Nós vamos junto com o Marcos, vamos resolver isso. Você quer resolver para mim? O que interessa é isso. O que a gente quer é resolver o problema. Só isso. Com certeza, vai ser resolvido. Agora ele não quer o carro de volta. Ele quer o carro arrumado. Ele não quer o dinheiro de volta. Deixa eu deixar isso bem claro antes da gente chegar aí. Tá. Só um minutinho eu vou passar aqui para o Magrão. Aí você aconselha ele aqui, você clica para ele, porque eu só sou testemunha e o que o meu irmão falou eu assino embaixo. Tá bom. Ok. Pode passar para o Magrão. Oi. Magrão, então é o seguinte, eu vou aí pessoalmente junto com o Marcos para a gente resolver isso. Tá bom? Tá bom. Tá ok? Então nós vamos marcar e nós vamos até aí. Tá bom. Muito obrigado. Falei. Um abraço. Três anos um carro na oficina e até agora não ficou pronto. Olha, prazo de três anos é para grandes obras públicas, para construir uma ponte, um viaduto ou uma estação de metrô. Para deixar o carro na oficina é questão de dias, talvez um mês, se o caso for muito grave, né? E outra coisa, intimidação usando as relações com policiais ou com qualquer tipo de autoridade. Para fazer pressão no cliente, aí já é demais, hein? Brito, o pior agora é dizer que abandonou o carro lá. Isso é o fim do mundo. Isso não é apropriação indébita? Isso é apropriação indébita? Porque ele prometeu a entrega do veículo em 45 dias e não fez. Então, do momento em que ele não cumpriu o que ele prometeu, passou o prazo, até a efetiva entrega, ele está em crime contra o Código de Defesa do Consumidor. Tem que ser. Ô, Celso, eu queria que eu aproveite esse momento, o caso aqui do nosso Marcos e da esposa dele, da Kátia, e pedir para você listar aí três dicas básicas, as fundamentais, para quem está levando o seu carro para o conserto, ou na foliaria, ou no eletricista, enfim. Ou fazendo alguma coisa com o prestador de serviço dentro de casa. Para um orçamento, o que a gente precisa ter? Que tipo de papel? Como é que funciona? Para a gente não ter esse tipo de... Não aconteceu isso. Exato. Então, o orçamento é um orçamento prévio. Toda vez que você for contratar a prestação de algum serviço, para conserto de algum veículo, ou de um eletrodoméstico, ou de um eletrônico, você pega o orçamento. No orçamento tem que ter o valor das peças e o valor da mão de obra. Discriminado peça por peça? Discriminado peça por peça. Se ele não puder te dar no momento em que você está ali fazendo a contratação de serviço, ele pode fazer posteriormente, mas você pega um documento de que você deixou o bem nas mãos daquele profissional, daquela empresa. Isso é extremamente importante para você não ter risco nenhum. E esse documento pode ser feito à mão? Não precisa ser um papel timbrado da empresa, do prestador de serviço? Deveria ser um papel timbrado, mas se a pessoa não tiver, ela pode fazer no computador e pode fazer, inclusive, na mão. E assina, coloca lá o RG e o CPF, ou o CNPJ da empresa, o número da empresa, e você sai com aquele documento na mão. Ora, uma vez aprovado pelo consumidor esse orçamento, ele tem validade e não pode ser modificado. Não aprovado, ele tem 10 dias de validade. Depois de 10 dias, ele caduca. Neste caso aqui, a aprovação foi verbal. Então, quando é verbal, conta também? Conta também, porque o Código de Defesa do Consumidor, e aí é importante a gente abordar este artigo, diz o seguinte. O fornecedor do produto ou serviço, e no caso aqui é um serviço, é solidariamente responsável pelos atos dos seus prepostos ou representantes autônomos. Então, ele fornecedor é responsável pelos atos dele e é responsável também por quem falar em nome dele dentro da empresa. Seja autônomo, que é aquele que anda, que não tem vínculo empregatício, ou seja o preposto, que é o que tem vínculo empregatício, que está direto. Então, nesses casos aí, para você que está nos assistindo, é importante, pegue o orçamento, assinado, assina na lateral do orçamento que você concordou, e a partir daí, existe um compromisso que, se não for cumprido, caracteriza o crime contra o Código de Defesa do Consumidor. Agora, é o tal negócio, quando você não pega o documento, como aconteceu, e você pode estar vivendo uma situação como essa, você não pegou um documento de orçamento. Então, vale o quê? O Código de Defesa do Consumidor diz que o consumidor pode pedir em juízo, e é só em juízo aí, numa ação, a inversão do ônus da prova. O que significa isso? Que você pede lá, que aquele que fez o serviço para você, ou está fazendo o serviço, que ele prove que o que você está falando não é verdade. No caso dele, quem tem que provar que não está, que está falando a verdade, é o magrão. O magrão vai ter que provar que ele está falando a verdade. Como? Vai ter que ter documento, porque só testemunha não vale. Só testemunha não vale. E aí, se ele não tiver o documento, ele vai ter que cumprir o que o consumidor está pedindo. Ok? Muito bem, eu quero dizer para o Marcos que a gente vai acompanhar vocês, vai dar tudo certo. Vamos ter um final feliz. Mas agora eu quero falar de um outro caso aqui, muito complicado para o Celso. Eu diria até sensível. Olha só, a Débora, ela estava ansiosa pelo dia mais feliz de sua vida, que era o dia do seu casamento. Mas o que era para ser a realização de um sonho, tornou-se um verdadeiro pesadelo quando ela colocou o vestido de noiva. Entenda melhor o caso. A supervisora Débora Silveira procurou a patrulha do consumidor, porque teve problemas no dia que ela esperava ser o mais feliz de sua vida. Apesar de ser casada há 13 anos no civil, eu tinha um sonho de casar na igreja, de noiva e tudo que eu tinha direito. Fui lá na Avenida Tiradentes, na Rua das Noivas, e na primeira loja que eu entrei, vi o vestido que eu tinha visto pela internet e já entrei e aluguei o vestido. Entrei, provei o vestido, foi tudo muito bom. Aí a minha primeira prova foi no dia 16 de outubro, primeira e única prova. Provei o vestido, fui para casa, feliz que eu tinha encontrado o vestido que eu queria. Aí foi marcada a segunda prova para o dia 16, fui, a moça falou que não precisava de ajuste, não precisava de nada. Tudo bem. No dia 21, que foi marcado para mim estar indo retirar o vestido e os ternos, provei o vestido, ela pegou um laço pequeno, que é aquele que sai laçando atrás, e falou para mim, Débora, eu vou trocar porque esse está muito pequeno, mas eu vou passar ele. O vestido já veio dentro daquela capa, não abri lá embaixo para conferir, não fiz nada. No sábado também não mexi, que foi quando subiu para a maquiadora, cheguei lá, ela começou a me macar, arrumar o cabelo, quando nós fomos dar a conta da hora já era 18h20. Naquele momento, já às vésperas da cerimônia de casamento, a Débora percebeu que havia alguma coisa errada com o vestido. Fui lá, coloquei o vestido, foi quando eu comecei a falar alto, Patrícia, a fita do vestido não está aqui, Gleiciane, pelo amor de Deus, como que eu vou entrar na igreja? Já comecei a chorar, porque nós procuramos a fita dentro dos dois, dentro da capa do vestido e dentro do malote do saiote. Não estava lá. Foi quando a Gleiciane teve a ideia de ver no saiote se tinha fita sobrando, e ela puxou, tinha um pedaço de fita sobrando e ela foi entrelaçando o vestido para poder amarrar. Ela, a Débora, mas a fita é muito pequena. Falei, pode apertar, pode apertar o tanto que vocês puderem, mas pelo amor de Deus, amarra. Ela conseguiu dar um nó, embora o vestido ficou muito apertado. Nas fotos dá para ver visível apertado atrás, muito apertado, e na frente mostrando o saiote. O marido da Débora percebeu logo na entrada dela na igreja que havia algum problema com o vestido. Primeiro estava todo torto o vestido, entendeu? E depois ela estava meio desconfortada, estava assim mesmo que alguma coisa estava incomodando ela atrás, entendeu? Dava para perceber isso aí, o andar dela tudo, que afetou tudo. Ficou todo torto o vestido e ela não sabia como andar, ficou todo torto. Imagina só ser exprimido o bracinho, entendeu? Depois da decepção, a Débora entrou em contato com a loja, mas como não houve acordo, ela pede a ajuda da patrulha do consumidor. Então, Celso, eu peço a sua ajuda para resolver essa questão. Quem sabe, para você, elas não dão uma resposta verdadeira e que ela não acha que a cliente da loja dela esteja mentindo, até mesmo porque eu não preciso disso. Eu só quero correr atrás dos meus direitos, que eu acho óbvio que ela tenha errado e ela deveria assumir o erro dela. Um laço, só um laço, um simples laço, mas é um laço que faz toda a diferença. Esse laço está naquele grupo dos pequenos detalhes que fazem a diferença nas grandes realizações. O dia do casamento é o dia de uma grande realização. Para esse casal que está aqui, para você que vai casar, para quem já casou, passou por essa experiência, eles tiveram que guardar dinheiro, tiveram que se desdobrar, organizar, convidar, contratar, trazer as pessoas que eles mais gostam de lugares distantes para ver esse casamento, receber o terno, o vestido. Mas o laço, o laço fez toda a diferença. Essa é mais uma das vítimas que a gente vem mostrando aqui no programa, entre noivas que no dia mais importante da vida, acabam tendo essa frustração. Que isso não fique, somente isso na memória dela, deles dois, que eles têm outros motivos muito mais fortes do que esse, para ter alegria. Mas isso traumatiza e põe a dignidade da pessoa lá embaixo. Nós temos um casal aqui, que casou no dia 23 de novembro, agora, faz pouco tempo. Faz pouco tempo. O Antônio e a Débora se casaram, mas no dia do casamento, ela teve uma decepção, que foi com o casamento, que ela alugou, pagou caro, né? Vestido. O que eu falei? Casamento. Eu falei com o casamento? Não, com o casamento ela não teve tempo de ter decepção ainda, mas com o vestido com certeza. O pior é que essa história é engraçada, Brito, pelo seguinte, eles estão casados, eles estão casados há 13 anos. Eles estão casados há 13 anos no civil. Não, no civil estão casados. E aí, o sonho dela, veja bem, o sonho dela era entrar no altar, ou seja, ir ao altar com o vestido de noiva. E aí, o Antônio resolveu que ia atender o pedido dela, afinal de contas, ele já tem dois filhos, um tem 12 anos, correto? Correto. E o outro tem 3 anos, que participaram também do casamento. Ou seja, esse casamento foi feito com muita dificuldade, depois de alguns anos, para atender o sonho de uma noiva, né? Que queria não ter, né? Casou, casou no civil, etc e tal. Eu queria entrar na igreja. Posso falar uma coisa? Eu estou vendo aqui nesse casal que está na nossa frente, uma coisa que eu muitas vezes paro para conversar com meu marido, porque eu também sou casada no civil. E diversas vezes, a gente ficou lá com o Fabulano, ah, quem sabe, depois que o neném chegar, ele ficar maiorzinho. A gente não faz o negócio oficial para as famílias, na igreja, como manda o figurino de vestido de noiva. E eu fico imaginando o dia do casamento, como foi para ela, a frustração, porque era um vestido tomara que caia, todo amarrado nas costas. É um trabalho, é um vestido que assim, toda noiva sonha. Quem não, que mulher que não quer isso? E não ter exatamente essa fita, eu imagino, ah, a dor de cabeça, né? Tomara que caia, né? Porque a única coisa que você não quer é que caia. É, não, mas é o modelo do vestido que ela escolheu. E se não tivesse essa fitinha, poderia ter caído. É o desespero, é a angústia da hora, e falar assim, meu Deus do céu, como é que eu vou entrar? Como é que eu vou chegar na frente do meu noivo? Como as pessoas vão ver? Será que está direito? A insegurança que isso gera. Então, eu gostaria que ela falasse, porque ela chorou muito. Chorou muito, porque como é que ela ia amarrar o vestido se não tinha a fita para amarrar o vestido? E aí, como foi? Quem te consolou durante o choro todo lá? Foi a Patrícia e a Gleiciane, são umas amigas nossas. E assim, a princípio, todo mundo ficou nervoso, não sabia o que ia fazer. A Patrícia começou a procurar a fita para todo o guarda-roupa dela e não encontrava. E a Gleiciane olhou para trás e falou assim, Débora, deixa eu ver o saiote, a fita do saiote. Aí tinha um pedaço mais ou menos desse tamanho, que ela falou assim, Débora, eu acho que dá. Aí eu falei, vê para mim, pelo amor de Deus, e chorando, elas tentando me acalmar. Mas ela teve que puxar a fita do saiote para conseguir um pedaço de uns 30 centímetros, seria mais ou menos isso. Ou seja, ficou tudo engrovinhado o saiote. Exatamente. Aí ela começou a puxar para entrelaçar, né? E ela, Débora, vou ter que apertar mais para poder dar um nó, porque senão não vai dar para amarrar. Nossa, imagina o conforto. Foi. A festa toda, eu assim. Mas, Débora, você não deu uma olhada antes, assim? Não conferi. Estava tudo em ordem, assim que você recebeu o vestido? Não. Eu estava lá em cima, que ela falou assim, Débora, antes de você levar, tem que provar. Aí, tá bom. Subi, ele ficou lá embaixo, provei. Aí ela falou para mim, Débora, essa fita está muito pequena, eu vou colocar uma outra maior. Eu acho que na hora dessa troca, e que ela foi passar o vestido, ela esqueceu de colocar. Eu posso aproveitar essa história? Que aqui na Patrulha do Consumidor, quem dá as dicas, quem ensina a gente todos os dias é o Celso Russomano. Mas por ver muitas noivas já sofrendo, cada uma com a sua história, eu estou vendo mais uma aqui. Eu vou dar uma dica, aliás, uma dica não, uma lição para todo mundo. Eu fiz muitas reportagens sobre vestidos de noiva, trabalhei com modelo durante muito tempo. E uma coisa que eu aprendi, eu acho que a gente conferir não faz mal. Peça para provar é seu direito, você tem que se sentir incrível. Portanto, se você tiver que provar uma, ou dez, ou mil vezes... Tá pagando, né? Você é seu direito, você deve se olhar no espelho, se achar linda e ver que o seu vestido está intacto. Porque os ajustes têm que acontecer da forma que é indicado. E os acessórios que acompanham o vestido que você alugou ou comprou, tem que estar lá. Pois é, o pior é que ela experimentou. Experimentou, a fita estava pequena, ela disse, não vou trocar a fita, pode ficar tranquilo. Embrulhou o vestido, passou, embrulhou, colocou dentro do plástico, ou seja, no cabide e entregou para ela. Porque o vestido como ele é grande, ele vem de uma capa gigante. Exatamente. O que teria sido ele? Do prestador de serviço. Quem foi passar lá? Do preposto do prestador de serviço, ou seja, do dono da empresa, a pessoa que foi passar, não importa. Há uma responsabilidade e eu acho melhor a gente ligar lá para a gente conversar com eles, porque pelo constrangimento que ela passou, ninguém merece passar. E o que você quer agora, Débora? É o dinheiro de volta? O dinheiro de volta em si não era a minha opção. Ou seja, não era o que você queria. Exatamente. Na verdade, você queria que as providências fossem tomadas. Exatamente. Só que, veja, depois do casamento, ela ia sair de lua de mel, né? Claro. E porque ia sair de lua de mel, ela fez uma carta contando tudo que ela passou e o constrangimento que ela viveu e entregou para o motoboy que levou o vestido embora. Mas parece que ninguém respondeu isso naquela época. Alô? Alô, nós respondemos o que, meu querido? Oi, responderam? Vocês estão assistindo o programa? Estamos assistindo. Tá, com quem eu estou falando? Eu não quero fazer médio, eu assisto sempre para o programa. Só deixa, vamos iniciar a conversa. Com quem eu estou falando? Meu nome é Maria de Luz. Dona Maria de Luz, como vai, senhora? Tudo bem? Bem, você. Então, estamos aqui, todos os três, os quatro aqui no programa. Eu, a Tiziane, a Ana Hickman, o Brito. E nós estamos recebendo a Débora aqui reclamando do vestido. Já que você está assistindo o programa, eu gostaria de te ouvir, Maria. Pode falar, a gente está te ouvindo. Alô? Maria de Luz. Eu vou falar bem claro. Pois não. Ela mandou um boy entregar o vestido e mandou uma carta. Quando ela mandou essa carta, realmente nós ficamos muito, muito preocupadíssimos, porque nós trabalhamos com nós e sabemos que é o dia mais importante de uma moça. Exatamente. Então, inclusive, ela falou de outras coisas que nós provamos que não eram, ela falou que não. Estava reformando da fita atrás. Então, eu não desacreditei. Apesar que nós trabalhamos assim, você pode perguntar para ela. A cliente vem buscar o vestido, ela prova o vestido, depois ela assina um termo que ela retirou o vestido sem nenhum problema. Isso, eu não vou bater de frente com ela, não vou dizer que ela está errada. Tudo bem. Até porque quem se submeteria a tanto constrangimento de ter que, inclusive, ir procurar seus direitos para contar uma história que não fosse verdadeira, né? Não, eu não estou dizendo que não foi verdadeira. Eu estou dizendo que ela aprovou tudo. Como ela disse, eu vi na televisão, que a moça subiu para fazer uma fita maior, eu acredito que pode ter acontecido sim. Tanto é quando ela ligou para mim, é quando ela escreveu, aí depois eu entrei, ela voltou de verdade, eu entrei em contato com ela, aí eu peguei e falei assim, olha, para você me ajudar, para você me ajudar, para me assim, te defender, tem como você me mandar uma foto. O que é uma foto? Na foto, eu ia falar, olha, realmente não foi a fita, eu ia passar isso para a costureira responsável, por quê? Para não acontecer com mais ninguém, eu ia passar isso para a costureira responsável e realmente, como eu tendo uma foto, eu poderia assim, por exemplo, defender ela e nem um minuto que eu conversei com ela, eu fui contrária, muito pelo contrário, muito pelo contrário, eu fiquei super chateada, eu trabalho com noiva, eu já sou aposentada e trabalho porque eu amo o que eu faço. Olha, vou ser sincero para você, se ela tivesse visto na casa dela, que estava faltando uma fita, eu ia até pessoalmente levar essa fita ou um motoboy ia levar a fita, mas isso, muitas noivas, ela leva no dia da noite. Dona Maria de Lourdes, deixa eu te falar, ela não está concordando muito com o que a senhora está falando, porque eu gostaria de ouvi-la, conta, pode falar com a Maria de Lourdes, Débora, pode falar com ela. Dona Maria de Lourdes, primeiro, não ia nem ter como você levar essa fita na minha residência, por quê? Porque quando eu dei por fé que a fita não estava, eu estava me preparando, posso falar? Não ia ter visto antes, se você calhasse, mas eu falei, mas você não viu, por quê? Muitas noivas não vê mesmo, porque leva direto no dia da noiva. Agora, se calhasse de você ver, sinceramente falando, eu iria ver, mas isso não aconteceu por quê? Muitas noivas pegam o vestido e vai direto no dia da noiva. Mas espera aí, ela está falando que agora a culpa é da noiva? Não, não, não está. Mas teme a gente falar para ela. Então, como eu estava dizendo, eu dei por fé da fita quando eu fui vestir, tá? Eu estou falando, quando eu fui vestir. Você pediu, você me deu duas opções, ou eu ficasse lá em cima ou eu descesse para acompanhar meu marido lá embaixo. Eu preferi descer porque ele estava sozinho. Confiei no seu serviço. Se vocês não têm competência para verificar tudo antes de colocar para dar para o seu cliente, eu não posso fazer nada, a culpa não é minha. Se a minha colega não tivesse a ideia de ter entrelaçado o vestido com o saiote, aí você fala para mim, como que eu ia entrar na igreja? Eu entendi. Eu ia entrar segurando o vestido? Não, eu entendi perfeitamente, não estou contra você. O que eu pedi a foto, vê bem, que isso ia me ajudar a exigir a maior responsabilidade para apurar, para apurar o caso, não é isso, dona Maria de Lourdes? Você queria a foto para apurar o que aconteceu? Não, não sei se você vai me entender agora, bem. Não é que eu estou contra ela. Não, eu entendi, não, mas você queria apurar dentro do ateliê, você queria apurar o que aconteceu. Olhando a foto, daria para saber se a fita foi realmente a verdadeira ou não, não é isso? Aí eu tenho como exigir mais atenção, mais responsabilidade, porque nunca aconteceu isso aqui. Então, para elas é meio difícil, elas dizem como aconteceu. Então, em momento nenhum, em momento nenhum, eu questionei o que foi a fita, em momento nenhum. Por quê? Vê bem, eu conheço esse lado, a mãe vai estar preocupada com o dia mais importante da vida dela. Dona Lourdes. Dona Lourdes, eu liguei no escritório, como a senhora havia me passado o telefone, eu falei com a Gabriela, ela falou para mim que vocês estão há 40 anos no mercado e que era impossível isso acontecer. Exatamente, mas infelizmente... Impossível não é, desculpa. Então, filha... Não é, tanto é que aconteceu. Então, é isso que eu estou passando para você. Na foto, eu ia mostrar que infelizmente aconteceu. A responsabilidade foi nossa. Então, nós temos que acarar com essa responsabilidade. Porque, sinceramente, não aconteceu nada. Então, Maria de Nourdes, é assim, a gente já sabe o que aconteceu, não foi proposital, isso a gente tem certeza. Não foi mesmo, filha. Agora, como é que a gente pode reparar? O que a empresa pode fazer? Ela nem está pedindo nada. Mas o que a empresa pode fazer para reparar isso? Olha, de repente, o que eu... Eu acho o seguinte, vocês me desculpem que eu vou falar. Reparar, não repara porque ela ficou magoada. Apesar de ficar linda, eu vi na foto, agora está muito linda, mas ela ficou magoada. Então, porque nós estamos esperando ela telefonar, se ela ia ver o que ela queria. Aí, eu ia passar para o proprietário, por quê? Para, pelo menos, agilizar a tristeza dela, o que marcou, porque não é viável. Pois é, mas então, como é que a gente podia reparar isso? Devolvendo, por exemplo, a metade do valor que ela pagou? Você aceitaria se ela devolvesse a metade do valor? Sim. Ela aceitaria, se vocês devolvessem a metade do valor da alocação, foi quanto? R$ 1.500? R$ 1.500. Foi R$ 1.500, ela aceitaria a metade do valor da alocação de volta para compensar, como eu disse, todo esse desgosto que ela passou. Entendi. Tudo bem, a gente faz um... Eu passo já para a proprietária, que está... Oi, desculpe, o telefone... Pois não, tem problema. Então, vou fazer o seguinte, Maria de Luz, nós vamos manter contato com a senhora para resolver esse problema e depois nós voltamos aqui, a Débora volta aqui para dizer para a gente que resolveu e que ela vai dar para encerrar essa história, tá bom? Olha, eu posso falar uma coisa para você? Pois não. É que agora está entrando uma interferência. Tem alguém na outra linha, né? Obrigado. Pois não. Está entrando uma interferência. Olha, eu vou falar uma coisa para você, pessoal. Pois não. Pessoal, eu respeito muito minhas clientes. Isso para mim, se ela sentiu dor, eu também senti. E eu pedi a foto para me ser advogada dela, se eu puder exigir mais. Nós vamos te mandar a foto, pode ficar tranquila. Nós vamos fazer chegar por e-mail ainda agora à tarde. Eu vou pedir para a minha equipe mandar as fotos que nós temos aqui para que você receba aí, tá bom, dona Maria de Luz? Não, mas agora eu não... Eu, sinceramente, eu não... Eu pedi... Ô, filho... Pois não. Agora eu já estou ciente, já apareceu aí no teu programa, eu respeito o teu programa. Não precisa nem mandar foto, nós a gente vai resolver sim. Tá bom. Então, muito obrigado, dona Maria de Lourdes. Nós voltamos para esse caso e você volta aqui para contar para a gente o que aconteceu, tá bom? Tá. Muito obrigado, viu? Legal, legal. Eu achei interessante porque em determinado momento ela até assumiu o erro, né? Ela tentou compartilhar esse erro, mas ela admitiu que houve uma falha. E aí eu acho que cabe um comentário que é o seguinte. O se... Ah, porque se você tivesse olhado, se você tivesse feito, se você tivesse ligado, o se é uma condição que não existe, que vale a realidade, são os fatos que estão acontecendo, né? A gente olha para a vida sempre para frente, mas as coisas que ficaram depois não tem conserto, como foi o caso desse casamento aí. Então, é preciso, além de ter a responsabilidade natural com os produtos, com a prestação de serviço, antever, prevenir, não deixar que essas pequenas coisas acabem maculando, né? O casamento, acabem ficando constrangedoras para quem está no seu momento mais importante. Obrigado, Débora. Obrigado, Antônio. Boa sorte a vocês. Obrigada. Vamos continuar, então, falando sobre casamento, porque imprevistos acontecem. Vocês lembram do caso da Juliene? Pois é, ela contratou um fotógrafo para registrar o grande dia dela, o dia do casamento, mas, entre outros problemas, as fotos não foram entregues. Imagina só, você se casar e não ter aquele registro... A lembrança do seu casamento. O seu álbum. Pois é, mas o Celso foi acionado, cobrou os responsáveis e nós vamos ver agora como terminou essa história. A jovem Juliene de Souza Sena, de 20 anos, se casou há cerca de um ano. Como toda mulher, ela sonhava com um dia especial. Mas a empresa que foi contratada para registrar esse momento conseguiu tornar o dia da noiva num verdadeiro dia de frustrações. É um making-off que tínhamos fechados, eu estava lá curtindo o meu momento do dia da noiva e não tinha ninguém gravando, perderam meu café da tarde, o preparo do penteado. Eles até foram, só que assim, eles chegaram super atrasados, cheguei a pensar que eles não iriam comparecer. Além dos serviços de fotos e filmagem, a Juliene também contratou o transporte até a igreja. Eu tive a surpresa de saber que o carro que eu tinha contratado não era o mesmo. Eu tinha escolhido a cor azul e aí, de repente, mudaram para branco. E eu, assim, não queria o branco porque o meu vestido já era branco. E o motorista que enviaram para dirigir o carro branco, que deveria ser azul, também não conhecia bem o tráfego da região. O salão que ficava, no máximo, cinco minutos da igreja, que eu já fiz uma coisa programada para não ocorrer aquela coisa de atraso. E aí fomos a caminho da igreja. Ele se perdeu, ele estava com o GPS, com o mapa que foi passado para ele. E se perdeu comigo, me levou na igreja errada. Depois de duas horas rodando comigo, não sabia onde eu estava, de ter me levado na igreja errada, de ter me deixado nervosa, um transtorno. Eu quase chorando no carro. Acabamos chegando e ele entrou, assim, pela contramão. Foi um transtorno para mim conseguir descer com aquele vestido, aquela cauda. Fiquei sabendo que convidados foram embora porque foi duas horas de atraso, né? E na festa de casamento, os noivos continuaram sendo desapontados pelo fotógrafo. Ele não fazia as coisas que eu pedia, ele acabou indo embora mais cedo do que eu combinado. A festa não tinha acabado, ainda faltava muito tempo para a festa acabar e ele acabou indo embora. Quando voltou da lua de mel, a primeira coisa que fez foi entrar em contato com o senhor Alessandro, dono da empresa. Fui ligando e me comunicando por e-mail e ele respondia quando queria, né? Acabei indo lá direto, né? Aí fui, aí ele falou assim, você vai escolher 120 fotos. Tudo bem, ele falou que até o retorno comigo não teve também, tive que ficar ligando diversas vezes de novo, todo um transtorno. Aí, de repente, ele fala pra mim que eu tinha que ir lá selecionar as fotos de novo, sendo que eu já havia ido. Fui pela segunda vez lá, né? Vi as fotos de novo e foi todo o mesmo procedimento. Promessas e promessas e até agora nada. Depois de contar o drama que viveu, a Juliene veio ao palco do programa da tarde e ao vivo, Celso Russomano entrou em ação. Agora, o que nós queremos saber, Alessandro, depois de toda a dor de cabeça que ela teve, quase acabou com o casamento dela, porque a orquestra queria ir embora, porque ninguém mais queria esperar, porque já faziam duas horas o motorista perdido com ela rodando por São Paulo sem saber onde estava. Ela quer saber agora, e o álbum de fotografia? Cadê o vídeo dela? Faz mais de um ano isso. Escuta só, o vídeo dela e o álbum dela, a gente fez o álbum. Eu mostrei o álbum pra ela com 250 fotos, só que no contrato dela seria 80 fotos. Mentira, desculpa, Alessandro, é a Ana Lúcia. Eu nunca vi álbum nenhum, eu fui em fevereiro aí com seus funcionários, olhei várias fotos, passando a tarde inteira e sem almoço, escolhendo as fotos. Seus funcionários, todo mundo aí conhecia a situação, era um lugar muito pequenininho mesmo, apertado, tá? A Juliene sentada aí ao de pé a tarde inteira. Conclusão, depois de escolher todas as fotos, o pessoal falou assim, não, pode ficar tranquila, ele vai aumentar, ele vai fazer tudo de primeira pra vocês, em prol de tudo que ocorreu, porque conseguiu estragar festa, bufê, tudo. E não tem nada, entrou em contradição. Alessandro, você já teve algum contato pessoal com a Juliene e com a Ana Lúcia pra você estar fazendo uma afirmação como você está fazendo? Exatamente, sim. Peraí, você teve um contato pessoal com elas? Porque elas disseram que não tiveram ainda. Ele entrou em contradição, porque ontem no telefone, ele falou que nem as fotos eu havia escondido. e eu escolhi. Não, você escolheu 250 fotos. E nós contratamos 80 fotos, foi o que eu falei pra vocês. 80 a 6, só que as pessoas que estavam num dia, os seus funcionários, falaram, escolhe 200 fotos, 200 e pouco, que a gente seleciona as melhores pra você, porque você gostou de várias, e a gente monta uma coisa bem legal pra você. Comprou até do que tinha acontecido. Então, Alessandro, mas foi quando essa escolha das fotos? Foi mais ou menos fevereiro, comecei o ano. Fevereiro a escolha das fotos. Fevereiro? De fevereiro pra cá, quantos meses tem, Alessandro? Que é isso? Foi em junho agora. Foi quando? Três meses. Faz três meses que a gente conversamos. Quanto foi? Foi em fevereiro. Foi em fevereiro, elas estão dizendo que foi em fevereiro, que você não tá falando a verdade, que foi em fevereiro. Vamos começar a falar a verdade, Alessandro, porque quando a gente promete e não cumpra o que a gente tá prometendo, a gente comete dois crimes, um de estelionato e o outro de afirmação falsa e enganosa. Então, antes de eu tomar providência na esfera penal, pra desconduzir a delegacia de polícia, eu quero saber o seguinte, efetivamente, quando é que você vai entregar esse álbum e quando é que você vai entregar o vídeo delas? E os dois albinhos que você prometeu pros pais? Olha, eu preciso de dois meses, 60 dias. Como é que é o negócio? Dois meses, 60 dias. Você tá brincando, isso é uma brincadeira, Alessandro. Isso é uma brincadeira. Mas 60 dias é muito tempo. E eu vou te falar um negócio, elas só não vão cancelar e obrigar você a devolver o dinheiro, porque não existe como reparar o dano que você tá causando, porque existem imagens de um casamento que não podem ser feitos de novo. Imagens que não podem ser feitas de novo. Porque imagina ela pagar toda uma conta pra casar de novo, pra alguém filmar ou fotografar. Então, o dano moral que você está produzindo é irreparável. Então, nós vamos aguardar, a partir de hoje, 30 dias corridos, 30 dias corridos. E nós vamos voltar com esse caso pra mostrar se você cumpriu a tua obrigação ou não. E se você fez um bom trabalho, eu vou te dar parabéns pelo trabalho que você fez. Se você fizer um mau trabalho, você vai responder por isso, tá bom? Tudo bem. O prazo de 30 dias terminou. Resta saber se a empresa de foto e vídeo cumpriu com a promessa de entregar o álbum. Pelo sorriso da Juliene, parece que as novidades do caso são boas. Oi, Celso. Primeiramente, eu queria agradecer pela ajuda, porque a gente conseguiu o álbum, conseguiu a gravação. Ficou tudo ótimo, maravilhoso. E sem você, acho que nada disso teria sido possível. Celso, olha, de coração, a você, a toda a sua equipe do programa, tá? Que Deus abençoe, agradeço por tudo que tenha feito por nós, porque você não complica, você descomplica as situações, simplifica e resolve. E resolveu isso tudo em 18 dias, foi muito rápido, né? De qualquer forma, também até mesmo agradeço ao Alessandro, né? Por ter cumprido aí bem menos de 30 dias, né? Sei que todo mundo tem problemas, passa por situações, né? Mas tem situações que é pra melhorar, né? Acredito que isso serviu pra ele lapidar ainda mais o trabalho dele. E ele se mostrou realmente ser um profissional, que ele não deixa de ser um profissional, que resolveu em 18 dias. E graças a você, a tua equipe, como eu falei, eu queria que tivesse muitos Celsius, você é original. Olha, obrigado, você realmente é exclusivo. E Deus que pague, é você, é toda a equipe. É o que eu tenho que fazer, agradecer mesmo. Obrigado pelo resultado. Este foi mais um caso solucionado pela Patrulha do Consumidor. Falou bem, falou bem. Só tem um Celsius Humano, né? Exclusivo. Só tem um legítimo. Exclusivo, é único. Ele é demais, gente. É nosso, Celsius Humano. Adorei. E aí ela usou um verbo muito interessante, que é descomplicar. Descomplicar. O que o Celsius Humano faz é pegar uma situação que aparentemente não tem solução e descomplicar. Para isso tem que ter a boa vontade das duas partes, né? De ambas as partes, né? E apontou a foto e filmagem. Cumpriu obrigação. Eu disse que eu ia dar parabéns. Parabéns. Fez um trabalho bonito. A gente viu que o trabalho estava bonito. Ficou lindo o álbum. Parabéns, Alessandro. Amanhã é o seguinte. Dois casos. Imagina você que contrata uma empresa para fazer uma escada na sua casa. Presta atenção, Ana Tiz. Vocês que são mulheres. Aí a empresa vai lá, faz metade da escada e deixa outra metade por terminar. Ué, como é que você faz para chegar a andar de cima? Você teletransporta? É, pois é. Agora, o outro caso do arco da velha. Presta atenção. Você vai fazer um favor para a sua vizinha. E recebe... É uma geladeira, se eu não me engano. Uma geladeira. É uma máquina de lavar. Recebe a máquina de lavar na sua casa. Aí, quando a vizinha chega, você pergunta para ela. Olha, a máquina chegou para você. Não, não é minha máquina. Não, a máquina não é sua. Não, era da pessoa que morava anteriormente aqui nessa casa. Bom, o que devem a pessoa? Ninguém acha a pessoa. Esta pessoa está há dois meses tentando devolver a máquina para a empresa. Mas a empresa não aceita a máquina, a máquina no meio da sala dela. Amanhã vocês vão ver esse carro. Não acredito. A gente volta com a Patrulha do Consumidor. Imperdível amanhã na Patrulha do Consumidor.